Muitos turistas e maceioenses aproveitaram a manhã de sol deste feriadão de sexta-feira da paixão para ir à praia. O repórter também importado, Leandro Santiago, vai mostrar para a gente agora como está inclusive o tempo e as condições das praias alagoanas para que você, que adora tomar aquele mergulho gostoso nesse mar de Maceió. Leandro. Muita gente está acordando agora pensando assim, vou aproveitar minha tarde na praia para curtir um sol, mas será que vai chover? Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo e vai ficar assim durante todo o dia. Previsão aí é que durante todo o dia, tempo aberto, temperatura em Alagoas vai variar entre 24 e 34 graus, sem problema nenhum. Aí dá para você curtir numa boa. Aí você vai pensar, muita gente aí, mas será que a praia está boa para a gente curtir? Segundo o estudo do IMA, o IMA esteve em vários pontos do litoral alagoano, esteve também em rios, no caso, 65 no total. E segundo ele, 56 estão com plenas condições para nado. Dá para você ficar numa boa, tranquilo. Tirando alguns pontos em Maceió, ali na Praia da Avenida, na Praia do Pontal, ali com problemas, alguns pontos em Maragogi, no Rio Tatuamunha, em Porto de Pedras. Mas na maioria, na absoluta maioria dos casos, está dando tranquilamente para você aproveitar. A gente vê agora pela manhã pela praia, muito movimento ali no famoso Caminho de Moisés. Todo mundo querendo saber o que é, muito turista, porque afinal de contas, segundo a Associação Brasileira de Hotéis, Maceió é um dos locais mais procurados nessa época do ano para o turismo. Uma rede hoteleira agradece, depois daquela pandemia da Covid que fez todo mundo fechar, mas agora está tudo aberto, olha aqui o caminho como é que está, todo mundo aproveitando, ou então curtindo essa água quentinha de Alagoas, tomando um banho de mar. Para quem tem o feriado aí, para quem agora está de folga, tudo de boa. É só curtir, partir para o abraço nesse feriadão. Agora, quem está trabalhando, aí no caso, não tem como. Da Ponta Verde, Leandro chateado, digo, Santiago. Chateado porque está trabalhando, igual a todos nós aqui, né? Enfim, mas é lindo demais. Olha, o Caminho de Moisés, a gente fica ali na praia de Pajussara, e ele é chamado assim, com esse carinho, não é? Do Caminho de Moisés, porque quando a maré seca, esse caminho fica um caminho de areia que leva você até lá dentro do mar, mas também tem que ter um risco grande, você tem que ficar atento, sempre perguntar, atenção turistas, pessoas que não conhecem, perguntar o tempo da maré, porque as pessoas acabam se encantando, tomando banho aqui, o mar vai voltando, a maré vai voltando, e você acaba ficando preso, inclusive, na volta. Por isso que é muito risco, vejam que aqui tem pessoas com água já na cintura, por isso que é a volta das pessoas do Caminho de Moisés. É um momento lindo, gostoso, dentro da nossa capital marcial, dentro da cidade, uma praia linda e gostosa como essa, realmente nós somos privilegiados, né? Deus realmente fez uma pintura pra gente aqui. E aí os turistas aproveitando, quem está de folga hoje, está aproveitando. Maravilha, né?